Olha só, nós estamos aqui na Estiva Nelly para mostrar as novidades que chegaram durante a semana. E tem muita coisa na linha de blazer, calça, jeans, bermuda, camiseta, tudo o que você precisa. Tudo bem? Tudo bem, Val. Nossa, fiquei apaixonado por esses blazer aqui, o tecido da calça, tudo. E isso não é conjunto? Não, não é conjunto. Só que assim, a gente esse ano fez os blazer no mesmo tecido das calças, né? Que é uma sardia com elastano, que é um tecido bem confortável. Então você pode fazer os conjuntos. A gente montou aqui umas produções bem monocromáticas, mas aqui todas elas você pode mudar, tanto a parte de cima como a parte de baixo, para qualquer uma delas. São peças avulsas. São peças avulsas que você usa, né? Eu que tenho a facilidade, se eu quiser, eu compro as duas peças. Isso, se você quiser compor isso com isso ou com aquilo, né? Então tudo isso pode. Então assim, esse blazer é legal porque além de ele ser de malha, ele é um blazer de meio forro, né? Então ele é uma peça mais fresquinha para o verão. E você acaba usando o ano inteiro, né? Porque assim, o dia que é mais frio, você pode colocar uma peça de manga longa, você pode usar com uma camiseta. Então você pode fazer várias composições. E o blazer realmente é uma peça que a gente tinha um certo preconceito. Nem é um preconceito. A gente tinha uma certa refuta na hora de vender, né? Ah, porque blazer é uma peça que é mais clássica, que não dá para a gente aproveitar muito. E agora esse ano e o ano passado a gente viu que está tendo uma modificação. Então as pessoas estão... A mudança de comportamento. De comportamento. As pessoas estão procurando muito mais blazer do que jaqueta, né? Porque o blazer na realidade ele arruma qualquer produção, né? Que você cola... O cabinho de camiseta que você está bem vestido. Olha... Adorei isso aqui, nesse tom de azul. A gente fez bonito, né? Olha, isso é uma polo, né? Uma polo que tem uma microestampa. Olha que bonito que fica. E a gente colocou um sapatênis. Mas aqui você pode usar um sapato, você pode usar até se quiser uma sandália, né? Fica bonito. Um chinelo. Adorei isso. E esse aqui também, a calça é bem sequinha. Bem sequinha. E você consegue um sapato no mesmo tom. No mesmo tom. E aqui a gente colocou para uma camisa escura, né? Porque assim, a camisa escura embaixo da peça clara, ela pode ser usada. Mas você tem que ter um certo cuidado, né? Para não fazer um contraste muito grande. E para que dê uma tonalidade boa, que quando você olha, aquilo fique bom. Aqui ficou bonito. Ficou bonito porque é quase tudo monocromático. E aqui a gente colocou uma peça para contrapor, né? Lindo, blazer, né? Bonito. Depende da cor, ele ressalta os detalhes. E esse aqui é levíssimo, né? Ele é mais leve que uma camisa, né? Agora, o tecido de você que eu estava falando. É, as calças são maravilhosas esses tecidos aqui. Super gostoso. Isso. Bárbara. E aqui a gente tem uma coleção de linho que vocês tiveram, em camisa xadrez, é isso? Isso. Então, assim, aqui, Val, essa calça também é uma novidade. Eu quero que o Jean pegue aqui na lateral. Olha essa lateral. Que tem essa informação da listra, que é bem discreta, né? Mas é um detalhe. Mas é um detalhe. Então, esse é o mesmo tecido daquelas peças, só que ela veio num corte diferente. Ela está o quê? Um pouco mais sequinha. Ela tem um corte de bolso diferente. Ela tem uma costura rebatida. E a parte de trás dela também está diferente. Então, ficou linda essa calça. A gente já vendeu. O tecido disso aqui, se você provar, você leva. E aqui é linho, né? Então, uma camisa manga curta linho, que você pode usar com uma calça, pode usar com uma bermuda. Esse sapato também é novo, é de malha, né? Então, aqui tudo é confort, né? Linho, o tecido dessa calça e o sapatente de malha. Isso. Mais confortável que isso? Só de pijama. Isso aqui também é um linho, né? Olha, então é um xadrez vermelho com azul, né? Essa aqui é uma peça bem versátil no guarda-roupa, que você pode usar o ano inteiro, né? Então, como é linho, ele acaba sendo mais fresquinho, mais gostoso para o verão, né? E a calça também sequinha, com o sapato no mesmo ponto. A calça sequinha de sarja, né? Que é a nossa linha de sarja básica, tá? Essa calça aqui, Val, é no mesmo corte daquela, né? Que a gente recebeu da lista, né? Então, olha, pode ver que a perna dela é bem sequinha, né? E a gente está tendo uma procura de calça mais sequinha embaixo, mais slim. E essa camisa também é nova, ela é um xadrez, ela é algodão e é um xadrez grande, né? Com pouca informação, duas cores, né? Sapato também é novo, furadinho, né? Então, assim, ficou uma produção bem bonita, que você pode jogar um blazer em cima, né? Pode usar assim, né? Então, fica uma peça bem versátil. É a história do blazer, né? É a história do blazer. E aqui são polos e bermudas. É, aqui é a linha de polo fashion, né? Que a gente tem, ó, que ela tem uma lapelinha mais fina, né? Uma gola menor, uma manguinha mais curta, então essa é a linha slim. Bermudas coloridas, né? Que a gente recebeu N cores, né? Então, acho que tem mais ou menos umas sete, oito cores dessa bermuda básica, né? A gente tem azul, tem verde, tem amarela, tem rosa, né? Então, isso fica uma composição mais alegre pro verão, né? E essa aqui é uma... Aqui, básica, né, Val? Cargo. Cargo é uma bermuda de bolso do lado. É um tecido com bastante lycra, tá? Então, por quê? Porque a gente tem procura de bermudas com bolso lateral. Só que o que que acontece com essas bermudas de bolso lateral que estão vindo agora? Elas estão também mais sequinhas, né? Já não fica aquele bolsão aberto e marco. Tem bolso, mas é mais seco. É, não fica a perna, né? Que toque delicioso isso aqui. Malha com elastano, né? Ai, com elastano, por isso o toque. Então, assim, confortáveis. Essa é uma bermuda... Pergunta linda. A gente recebeu essa semana. Poazinha. Poazinha, e olha, levíssima, né? Parece malha. Malha. Não, ela é algodão. Mas lembra, Malha, o toque delicioso. Bem confortável. Sandália, né, Val? A gente recebeu essa semana. Olha que linda essa sandália. Maravilhosa. Com o dedo separado, né? É, uma sandália mais quadrada. Aqui no pé do manequim não dá pra mostrar muito bem... Que ele não tem dedo. Que ele não tem dedo. E as camisetinhas básicas com estampa, né? Camiseta básica, aliás, a gente recebeu... Lavada essa aqui, né? Muito. A camiseta básica. A gente vai fazer um programa pra mostrar elas. Essa polo, listrada. Listrada, né, Val? Porque neve, sempre, né? Todo verão, né? Essa calça a gente recebeu essa semana também, ó. Ela tem uma lavagem mais uniforme. Muito elastão, né? Muito elastão. Camisa de algodão, né? Mais na tonalidade jeans, né? Essas peças são peças que a gente vende bem. Então a gente sempre tem uma variedade grande. Mais escura, mais clara, né? Com microestampa, listrada. Então a gente sempre traz jeans, né? Porque no verão também tem que ter um jeans. E esse é um jeans bem fino. Agora esse é um jeans extra fino, né? Só vindo tocando nele pra você sentir que... Jeans verão, né? É uma coisa muito gostosa, fininha. Então assim, carguinho, né? Com os bolsos, um detalhe de manga, né? Então é uma peça que você pode usar com uma bermuda, pode sobrepor com uma camiseta, né? E essa calça? Calça sarja, né? Da linha fashion que a gente tem, né? A gente já havia mostrado. A gente tem quatro cores dela, né? Então tudo a gente tem variantes, né? Todas as peças tem mais que uma. Todas as peças tem. Agora eu fiquei apaixonado. Foi por o tecido disso aqui, juro. É um toque delicioso. E essa calça ainda com a lateral, essas peças de linho. É, são tecidos nobres, né? A gente trabalha com essa linha de alfaiataria. E tudo isso que a gente apresenta são tecidos nobres, né? Então são tecidos que vale a pena investir. Passa por aqui, você vai ficar impressionada. Essa linha de blazer, que você pode comprar o blazer e a calça, você vai acabar comprando o conjunto de tão gostoso que é. Aí você usa separado e quando você precisa, você tem um casamento na praia, por exemplo, com camiseta, porque ela tem uma cara mais esportiva, né? Tem, tem uma cara bem esportiva. Você pode compor com um drive, com sandália, né? Fica super bonito. Um ouro bonito, formado, tipo o que você tem ali. Aí se você quiser para trabalhar, para o dia a dia, você põe um sapato, um sapato casual, né? Fica bem bonito. Gostou? Então passe por aqui, porque isso aqui é o que a gente está mostrando essa semana. Durante a semana vão chegando mais peças que se incorporam à coleção. É isso? É isso, Val. Obrigado, sucesso na loja. Obrigada, Val. Obrigada, Val. Vnea. 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 Vamos lá! When she move like this I can't, can't walk away, no